Então tu é matar o caba lá no castelo também, né, e fazer a dancinha, mas não foi dentro do período do Geraldo. E quando danubar um cara, deixa pra tu pegar e dizimar ele com a espalhinha. Mais rápido, matando esses cinco cabas eu acho que tu consegue. Cuidado, veja. o contrato aí a vozinha que eu peguei uma pistola e uma 12 e 50 pontos de escudo pronto e é parado para a guerra e lá no caminhão logo e já derrubei um sou eu derrubei dois tem um no chão tem um a porra eu pensei que eu tava longe ó aqui o outro aqui ó a outra aqui pega ele aqui ó vou brincar com ele toma aí dale humilhação isso mano ó ele tava com arma ó no rifle de assalto vem aqui para o caminhão e aqui para o caminhão porra eu tô aqui a gente se liga nesse caminhão então opa chegou negro aqui ó mais um cliente e aí o cara velho caralho o cara veio para o meu lado ó tá me preocupando contigo nossa chega fuzilada braba e aí 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 ó já matei quatro negros vai é no início de jogo até de e aí 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 o bora o bora e bora embora o bora e bora o bora e a chave o bora e a chave a gente tá dentro da safe dessa vez e aí E aí já tem um trampolim aqui do meu lado E aí tá achei um lançador de foguete papai se tiver munição de RPG me avisa aí Precisa a previsão do tempo eu peguei a previsão do tempo o caralho eu tô com o lançador já E aí E aí E aí E aí a gente já tá dentro da próxima seita disse ela vai fechar bem aqui a gente pode ficar por aqui catando mais coisa e depois que fechar essa E aí eu acho que eu vou pegar o macho a marreita velho e vou trocar pega o lançador pega o lançador E aí eu vou pegar o que a indecisão vai não sei se eu pego o Sniper a lançador de foguete ou se eu pego o martelo vai é que tu acha difícil escolha E aí 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 em relação ao controle de que? ah sim eita não tem um pistola cara a gente já está dentro da próxima safe vai ser uma diferença gigante viu a próxima safe vai ser menos da metade do espaço que está agora fica bem pequenininha a galera vai vir para cá Leandro bora lá para cima da outra torre vou te mostrar essa torre aqui ó pode ficar aqui em cima por enquanto tem um balão ali ó caindo quer ir lá pegar ele? tem um balão pega ele caralho essa deslizada na descida da montanha eu cheguei aqui em um segundo velho peguei o Dekumashi agora estou virado no personagem ah tem um escudo aqui quer pegar não? e eu soltei o lance ah bora para a próxima safe vou ficar aqui no mapa eu estou indo por trás cadê tu? eu estou indo por trás eu estou indo por trás eu estou indo por trás olha o mapa tem um lobo ali e não vejo ninguém a última safe já é aqui ó aí já é o início da última safe eita achou uma caverna aqui ó não não queres um arco? tem um arco aqui foi isso eles estão nessa torre né? dançou Porra, tu tá longe de mim, segura a onda aí que eu tô me aproximando, a safe é aqui, nessa direção que eu tô correndo. A gente pode subir nessa torre ali, olha. E aí a gente fica esperando a galera que vai chegando. Aí nega, a gente tá que chega, galera. Cadê tu, véi? Tá chegando uma nuvem aqui, ó. E o Kamehameha. Irmão, a gente tá na última safe agora. Quebrar coisa como? Paredes? Fala. Ah, porra. Tu falou, começa a quebrar coisa, eu pensei, parede? Ó, achei outro spray aqui. Então a gente sobe e quebra a escada, não é isso que tu fala? Então vença e bora pra cá, venha. A gente tá aqui, pariu. Agora ninguém chega aqui não. Tá, que pariu, a gente tá alto pra caralho agora. Ó, o Kamehameha passando aqui embaixo. Eita porra, eu solto. Ó, ó lá, ó lá, ó o caminhão, ó. Nossa, jogou o Kamehameha. O caminhão longe, velho. Eita, gente, o cara soltou o Kamehameha no caminhão. Caralho, foi muito escravo. Ó, tá o cara ali, ó Leandro. Ele tá com a nuvem voadora. Opa, tem alguém passando de paraquedas aqui. Leandro, cadê tu? Ah, eu escutei esse barulho do arco, ó. Eita, tem um sniper. Eita, tem um sniper. Sou eu. Porra. Poxa, me derrubaram, porra. Caralho, me mataram. Eu caí fora do negócio quando eu soltei o especial. De novo, velho, nessa merda. Que bosta, bicho. Eu caí pra fora do negócio quando eu dei o especial. E alguém me matou, velho. Não sei nem de onde veio. Olha lá embaixo. Tô acertando em tu. Tô acertando em tu. Cuidado. Eu tô morto já. Não posso marcar ninguém. Eu quero andar na nuvem voadora. Na tua reta aí, ó. Dois caras voando. E eles não conseguem subir aqui sem ir para o pé da montanha, não. Vê se estão subindo. Esse barulho é quem? É a doida, é? É, é a doida. Olha o Kamehamehaves. Eita, chegou um cara do teu lado. Poxa, tu consegue acionar o negócio na hora que pula? Ué. Paraquedas. Sobe na árvore. Sobe na árvore de novo. Que horrível, caralho. Fica soltando fora, pô. Não solta não. Passou pela árvore. Passou pela árvore. Olha o cara ali no tronco, ó. Tem cinco pessoas, hein? Fica atento que tem cinco pessoas. Deixa eu ver quantos deles estão indo. Eita, quinto deles. É todo mundo contra... Todo mundo, Leandro. É todo mundo contra todo mundo. Não, a gente vai correr. Tava muito perto do cara, por causa da arte flecha. E o cara tava com sniper, velho. Olha lá. Cara, tinha... Cinco... Cinco pessoas diferentes, cara. Puta merda. Eu morri da forma mais fioca possível de novo. Ah, não. Porra.